Salve galera, Yuri Camargo aqui e hoje o Diário de Treino é com o Emmanuel Oliveira. Estamos aqui com o homem, cruzado. Emmanuel Oliveira, o cara que vai participar hoje do Diário de Treino. Meu nome é Emmanuel Oliveira, sou praticante de jiu-jitsu, atleta de jiu-jitsu e hoje vim aqui fazer um treino com o Yuri. O mesmo treino da semana passada foi feito com o Fabrício, só que o Fabrício a gente fez com exercícios com a barra e nesse a gente vai fazer exercícios com o Guilherme Delo. A parte do treino é a mesma, que vai ser uma série de 15, 12, uma de 10, uma de 8, tudo em uma sequência regressiva. Nesses exercícios aqui, que é o agachamento com a barra hexagonal e daí vai ser uma remada alta mais estinta, que vai ser simulada ali com o Quenobel. Uma remada isométrica, que vai ser com esse equipamento aqui e uma flexão de pilometria, tá? Vai ser com a mão lá no Quenobel. O Emmanuel tá aquecendo, ele vai preparar, vai tomar um cafezinho, vai dar uma aquecida na articulação e depois vai entrar na piscina. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! Vamos lá! Certo, quietinho! Traz o pé no chão! Quanto tempo é esse por favor? 49! Respira irmão! Postura! Vai! Puxa, 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 não cai, não cai! Dá para simular o rola ou não? Muito, muito! É pesado! Saber a hora de explodir, saber a hora de atacar, em qual exercício descansar. Trabalhar e controlar isso para se manter bem até o final. Então vamos embora para a terceira. Beleza! Quanto tempo tem esse treino aí, já? Doze minutos e dezessete segundos. Corridos, última série, última volta. Bora, Marques, trinta. Puxa, 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 só! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! É segundo para nós! Cinco! Duas respiradas! Aê! Trava aí para nós, massa! Vai galera, acabou, ó, em 12 minutos e 51 segundos. Vai estar treino aí! Vai estar treino, deu a vida ou não deu? Deu a vida! Deu a vida! Que verdade que você já dita, deu a vida! Deu a vida! E aí, Marlon, vai estar treino? Vai estar treino aí! Deu para simular bastante uma luta ou não? Bastante, dois minutinhos. Quanto deu, 14 minutinhos. Em 12 minutos e 51, né? Em 12 minutos. Tá bom! Eu vejo uma luta... Num gás, né? Cada volta, vem dizer. Cada volta uma luta, mano, uma luta muito mais dura sem parar, né? No Jiu Jitsu a gente consegue se acomodar e segurar um pouco mais a posição mesmo com o adversário mais pesado. E aí tu consegue conter um pouco da força aqui, não, com 12 minutos. Fazendo força inteira. Foi o que tu? Eu sou o instrutor lá da academia. Eu também treino, né? Treino no horário do meio dia. Que é um horário de treino muito duro. Que é só a galera de competição e os graduados. Onde eu, que sou da Aleve, peço aí 75 quilos. Só treino com um cara mais pesado, mais forte. Um treino desse é essencial para se manter bem nesses treinos sem se lesionar, né? Além de querer manter a potência, manter a boa performance no rolo. Ajuda bastante a não se machucar. Chegou a sentir alguma dor? Não, nenhum. Tá alinhadinho? Foi no Atila. Foi no Atila. Como é que é o nome do estúdio? Estúdio Ser. Estúdio Ser. Fisioterapia Bilates. Ah, já fez um treino. Quantos treinos tu já fez de Jiu Jitsu essa semana? Cinco treinos. A gente já fez algum treino de preparação? Dois. Dois na semana. Cinco treinos de Jiu Jitsu, dois de preparação e uma sessão de fisioterapia? Para manter a cartaz alinhada. Para manter a alinhada já. É. Amanhã tu treina? Amanhã, no princípio sim, né? Normalmente eu treino todos os dias. Sempre procuro fazer um treininho. Fim de semana é mais com amigos, né? Aqui na Prospat também é um lugar que a gente se reúne para fazer. E são treinos atípicos. Não é aquela pauleira do nosso treino normal, né? É mais para se reunir no tatame, botar o kimono e se manter todos os dias aí empatadinho. Mano velho, estás com uma plataforma lá que estás começando. Qual é o Instagram lá que tu tá dedicando para o Jiu Jitsu? Tá botando conteúdo? Manolo JA Jiu Jitsu. Vou botar aqui galera, arroba Manolo JA Jiu Jitsu. Parece fácil. Colocando alguma coisinha nova dentro de Jiu Jitsu para ficar por dentro de tudo. Meu nome é Manoel Oliveira, esse é meu estilo de vida e esse foi meu diário de treino. Tchau, tchau.